Eu quero saber o seguinte, quando você era secretária de Marta Suplicy, prefeita, você queria adotar moradores de rua, por que não deu certo? Não, o morador de rua é uma problemática muito difícil e ninguém se comprometa a dizer que vai tirá-los da rua, até porque, às vezes é uma opção, às vezes não é porque ele não queira. 3%, a opção é 3%. Olha, eu diria que de cada 100 moradores de rua, 25% não quer sair da rua, não adianta dar as condições. Eu me lembro que nós tínhamos 9.700 moradores de rua e tínhamos abrigamento apenas para 2.500. Ao longo de um ano, nós conseguimos dobrar a quantidade de abrigos, mas um projeto para morador de rua não se completa com um ano. É preciso um processo de transição que requer muito tempo, muita determinação, muita atenção. Como uma reforma agrária. O ser humano, ele é racional. Muitos vivem pela razão, mas a razão nos traz o quê? Certeza, convicção. Porque se eu sei que eu posso, uma analogia, se eu sei que eu posso atravessar naquela ponte que já dita tem uma ponte, eu tenho certeza que eu vou chegar do outro lado. Agora, deputados, vereadores, prefeitos, as autoridades desse país, consultam o Pai de Santo? Eu acho que consultam. Ai, ai, ai. Você já consultou? Até por uma satisfação. Você sabe que eu fui candidato. Você já consultou? Consultei. Conta para nós. Não acreditando, né? Mas você, o candidato, ele é levado por todo mundo, por todos, principalmente por aqueles assessores. Então, estava na reta final de uma campanha de prefeito, isso em 94. E chegou um cidadão lá e falou, vamos no Pai de Santo. Eu digo, Serginho, isso não funciona. Não, mas vamos lá. Eu digo, eu não acredito. Esse negócio é pago, eu não tenho dinheiro. Mas vamos. Imagina, a eleição no domingo, isso era sábado, meia-noite, ele me levando para o Pai de Santo, às seis horas das eleições. É uma provocação. E eu me lembro bem da figura, da imagem, era ali no Campo Limpo, na periferia, e me levaram para uma casa que hoje talvez eu não saiba mais voltar lá. E adentramos ali um grande quintal, muitas peruas cor, um negócio meio... E lá no fundo, um ediculazinho, um quartinho 3x3, onde o cidadão nos levou para lá, sentou num banquinho de meio metro de altura, tirou o sapato, meio arregaçou as pernas das calças até o meio, pôs aqui um chapéu, e no entorno dele, cheio de prateleiras com nato nobles. Tinha um cento de litro de uísque ali, de todos os volumes. Ele pegava aqui na boca da garrafa, né? Eu digo, esse cara não vai dar conta do recado, não vai fazer a consulta bem feita, porque a menos que o espírito beba por ele, né? Então, tá bom, terminou. Aí ele me levou lá para o quarto dele, para o confissório dele, e falou, escuta, o negócio é brabo, o negócio é pesado. Eu falei, eu sei, eu sei que é pesado. São dois candidatos fortíssimos, um com a máquina e outro com a máquina da grana. Claro que eu sei que é pesado. Dizer na véspera da eleição não me serve. E vai para lá, vai para cá, olha, aí ele se promoveu, né? Eu costumo ir daqui para a Argentina, para a Bolívia, para o Chile, fazer trabalhar. Lá ele me pagou até os cinco estrelas, lá vinha, eu digo, agora me ferrou. O trabalho desse homem é caro. Véspera da eleição, duro, não tem um boca de urna no outro dia, porque eu não tinha como pagar. Como é que eu vou pagar para esse cara? Aí vai lá, vai cá, ele disse, aí me pediu na época, não sei se era 1.200, não sei o que era isso hoje. Eu falei, é muito, eu não tenho esse dinheiro. Aí ele falou, não, e por que é tão caro assim? Não, porque eu preciso pegar um animal. Eu digo, como é que o senhor vai pegar um animal essa hora da noite, meia-noite, uma hora da manhã? Não, eu tenho os fornecedores certos. Eu vou numa chácara lá em Juquitiba. Aí vai para lá, para cá, eu digo, que animal é? Ele falou, é um bode. Eu digo, esse cara está chutando, ele vai arrumar um bode, meia-noite. Não pode deixar de aceitar. Eu falei, escuta, mas por que é um bode? É porque a carga é muito pesada, tem que ser um animal de quatro pés. Aí eu falei, rapaz, dá um jeitinho, pega dois franguinhos aí pretos, joga um em cima de cada um, dá quatro pés. Ele, não, tem que ser quatro pés no mesmo animal. Que maravilha, hein? Aí está bom. Acertamos lá a metade do que ele pediu. No outro dia, eu não tinha boca de urna, os outros dois que andaram, cada um tinha dez mil pessoas fantasiadas na rua. Seis horas da manhã, veio uma chuva que Deus mandava. Como diz lá na minha terra, Deus abote, cada pingo enche um pote. E Deus mandava aquela chuva, aí o meu amigo que me levou lá, o meu secretário, ele no mínimo falou, olha, agora não vai ter mais boca de urna para ninguém. Aí me liga de manhã, acorda seis horas da manhã. Eu vi lá, tudo bem? Eu digo, tudo bem. Pronto para a batalha? Eu digo, pronto. Você viu que o trabalho do pai já está dando certo? Olha a chuva, não vai ter boca de urna. Que maravilha. Você gastou muito na sua eleição? Não, não gastei. Gastei muito, para de sapatos. Gastei muita energia. Nessa eleição, para você ter ideia do que eu gastei, perdi 11 quilos. Olha que eu não sou essas coisas todas de peso. Perdi 11 quilos. Isso foi bom, não é? É ótimo. Agora, Világio Farias, médico. O que é capaz de fazer em campanha um médico candidato a qualquer coisa? Tudo que aparecer pela frente. Aliás, todo mundo no Brasil é médico. Onde você está, aparece um caso e você resolve, ajuda e conta. Imagina médico. Acredite que na minha última eleição a prefeito de Taboão da Serra, eu estava andando pelas ruas e entrei numa casa muito simples, um casebrezinho. E eu entrei, entrei a casa e falei, escuta, me ajuda. Me ajuda nessa eleição, me faz eleger prefeito, que a gente tem condição de desenvolver projetos para melhorar a vida de vocês. Não, doutor, eu quero a cesta básica. Está vendo aqui? Casa muito pobre, não tinha nada. Eu digo, olha, eu não posso dar, porque, em primeiro lugar, é caro. Segundo, é crime eleitoral. Terceiro, os que recebem, os que compram os votos, depois não se comprometem e tal. Ah, então, doutor, então está bom. Aí eu me despedi e saí. Estou na casa vizinha, bati palma e conversando com outra senhora. Aí me falaram, doutor, tem uma mulher na casa que o senhor saiu que está ganhando neném. Se fosse outra, eu ia embora. Então, vamos voltar. Voltei, entrei na casa, cheguei lá. Sorte em mim que tinha duas moças que eram auxiliadas de enfermagem, candidatas a vereadores e estavam andando comigo. Nada é só coincidência. Aí adentramos, fomos lá no quartinho, ela estava lá ganhando neném, já estava aparecendo na cabecinha da criança. Nós fizemos o parto, pegava aqueles lençóis não muito limpos, rasgava assim aquela tira na lateral para amarrar o cordão, pedia-se uma tesoura, não tinha uma tesoura na casa, foram buscá-la na vizinhança. Eu sei que fizemos o parto dessa mulher, depois veio a ambulância, colocamos. Eu saí da casa dela, quando cheguei na rua, o mundo inteiro de gente estava lá na frente para recepcionar. Então, foi realmente... Isso é rabudo, né? Isso é rabudo.